KFP Produções, Asas Morenas 2021, acenfonios.net Estacionei o meu Celta 2003 na sua porta Fumei uma carteira de cigarro tentando me acalmar Tinha um carro na garagem, mas não era o seu Liguei mais de mil vezes, você não atendeu Reconheci a placa e já sabia o que iria ver Ele na cama com você Dois safados me traindo Peguei minha mulher na cama com o meu melhor amigo Dois safados me traindo Peguei minha mulher na cama com o meu melhor amigo Estacionei o meu Celta 2003 na sua porta Fumei uma carteira de cigarro tentando me acalmar Tinha um carro na garagem, mas não era o seu Liguei mais de mil vezes, você não atendeu Reconheci a placa e já sabia o que iria ver Ele na cama com o meu melhor amigo Dois safados me traindo Peguei minha mulher na cama com o meu melhor amigo Dois safados me traindo Peguei minha mulher na cama com o meu melhor amigo Alô meus paredões, paredão brutão Paredão seleção, canal ATM Divulgações E meu parceiro Jailton Eu tava aqui pensando Imaginando o teu jeito Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com seu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar no seu cabelo E te fazer enlouquecer Paredinha Magbu Meu parceiro Igor Rodrigues Elielson Gravações E Michel Divulgações Tamo junto Sonhei com seu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar no seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar no seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Eu vou jogar você na minha cama Eu vou jogar você na minha cama Tamo junto, viu Acervonews.net Acervonews.net Olhando pro céu Eu pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me segurar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei Amar você Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se pertenuar Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se pertenuar Edson Ventura e Diogo Show São Paulo, tamo junto, irmãos Félix Produções em Alagoas E Mauro Produções, Pernambuco Zé Ribeiro, Alagoas É um sentimento É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me segurar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei Amar você Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se pertenuar Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se pertenuar Ver o sonho se pertenuar Fala meu parceiro Wilder, Paredão Marreta Divulgações, tamo junto? Parceria Robinson CDs Fica pau CD David e CDs E Paul Bintone Divulgações Meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti O amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi Meu desejo É como um fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi Uma sereia Que chama por mim Morena bonita Vem que eu tô aqui O meu amor Está pronto pra ti Oh Isabel Isabel Tu és a dona Do meu coração Oh Isabel Isabel É meu sonho É minha paixão Oh Isabel Isabel Tu és a dona Do meu coração Oh Isabel Isabel É meu sonho É minha paixão Paredão Paraíso das flores Paredão dos GD Cicinha divulgações E nego CDs Vamos juntos Meu amor É tudo Tudo que eu tenho Pra ti O amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi Meu desejo É como um fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi Uma sereia Que chama por mim Morena bonita Vem que eu tô aqui O meu amor Está pronto pra ti Oh Isabel 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 Tu és a dona Do meu coração Oh Isabel Isabel É meu sonho É minha paixão Oh Isabel Isabel Tu és a dona Do meu coração Oh Isabel Isabel É meu sonho É minha paixão Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar Caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo Foi a isca A sua cama Foi a armadilha Acreditei no seu bom dia Coração Mal sabia Que era só mais um Na sua lista De transmissão Você me enganou Você me iludiu Caía apaixonado Jogava aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caía apaixonado Jogava aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Paredinha nobre Show, show, show Paredinha gentalha Asas morenas É show Legal Acervo News Ponto Net Ponto Net Você me enganou Você me enganou Você me iludiu Caía apaixonado Jogava aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me enganou Você me iludiu Caía apaixonado Jogava aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Sofrência RV Divulgações Canal Traição E meu parceiro Gilmar Do Monteiro Futebol Clube Tamo junto Acervo News Ponto Net Ponto Net De hoje que vivo A tipa que era Com desejo louco Do dia aberta Gostei de você E do seu jeito de ser Procuro uma chance Pra poder conversar com você Mas está tão difícil Ah, o que vou fazer Pra ter você Comigo Sei Que muito já tentei Pra ganhar seu amor Mas não consigo Rafael Cedês Eliton Tafídia Zona das Divulgações E Zé De hoje que vivo A tipa que era Com desejo louco Do dia aberta Gostei de você E do seu jeito de ser Procuro uma chance Pra poder conversar com você Mas está tão difícil Ah, o que vou fazer Pra ter você Pra ter você Comigo Comigo Sei Que muito já tentei Pra ganhar seu amor Mas não consigo Se você quiser saber Como eu estou Toda dói Toda dói Por seu amor Tô doente por você E mal é o povo E só melhor Se eu sentir o seu calor A minha doença A minha doença É paixão É tristeza É solidão É vontade De te ver Vem e dá um jeito Nesta dor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Zé Alves Produções Ari Produções Tamo junto Tudo virou mais Difícil de entender Quando você me pediu Pra te esquecer Tentei encontrar Outra paixão Mas pro meu coração Só existe você Eu quero te amar Eu quero ficar Só você e eu Nós vamos falar E eu vou falar Malha Vanderlei Produções E Alagoinhas Bahia Tamo junto Arapuá Produções Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te olhando Saindo com outra Só você não vê No meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo Esperando você Se você passa a noite Sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Freitas Neto O TRP Produções Tamo junto Irmão É nóis Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha Moreninha Meu amor Meu bom bom Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre vivi Pra você Eu me entreguei A você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a poeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre Eu sempre vivi Eu sempre vivi Pra você Eu me entreguei A você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Tudo que falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Minha vida mudou Minha vida mudou Quando eu te conheci Eu estava sem rumo Pensando em desistir Você me trouxe forças pra viver Fez eu entender Que o amor Amor É vida Eu andava só pensando em desistir Do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente Que me conquistou Me chama de vida Me chama de amor Um jeito inocente Um sorriso encantador Me levou às nuvens Meu primeiro amor Minha vida Asas, morenas KFP, produções Assento News.net Minha vida mudou Quando eu te conheci Eu estava sem rumo Pensando em desistir Você me trouxe forças pra viver Fez eu entender Que o amor Amor É vida Eu andava só pensando em desistir Do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente Que me conquistou Me chama de vida Me chama de amor Um jeito inocente Um sorriso encantador Me levou às nuvens Meu primeiro amor Minha vida 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 Coisas da vida Que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Arroz, com asas, morenas Júnior Magnata, Papagaio Cedês, Estação do Arroz É nóis parceiro, tá junto gente, vambora Vem, ó Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Que eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Quem será, quem será O amor da minha vida, quem será, quem será? Tanto que eu te amei, te dei meu coração Fui fiel e por você me entreguei Pensei que era paixão, mas não me deu valor Me passou pra trás e por outro me trocou Eu queria ver você chorar, no tempo eu chorei E sofresse e acabava sem morrer Era uma ilusão, mas já me superei E a escolha foi você quem fez Era uma ilusão, mas já me superei E a escolha foi você quem fez Parceiro Hugo do Paredão Ignorante Paredinha por luxo, Paredão abusar Paredinha sem massagem, tá bom junto minha gente Tanto que eu te amei, te dei meu coração Fui fiel e por você me entreguei Pensei que era paixão, mas não me deu valor Me passou pra trás e por outro me trocou Me passou pra trás e por outro me trocou E a escolha foi você quem fez Era uma ilusão, mas já me superei E a escolha foi você quem fez E a escolha foi você quem fez Mais uma sexta-feira acordando de ressaca E essa saudade que não passa Tomei todas na noite passada Quinta-feira era o dia que a gente postava Umas fotos engraçadas Os rolês que a gente recordava Era pra tirar do calendário Toda semana lembro do nosso passado Tomei tudo Você é o meu TNT E eu quero reviver Tô com saudade de você, baby Tô com saudade de você, baby Você é o meu TNT E eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Não me leve a mal, não Só tem espaço pra você no coração Mais uma sexta-feira, acordando de ressaca E essa saudade que não passa, tomei todas na noite passada Quinta-feira era o dia que a gente postava Umas fotos engraçadas, os rolês que a gente recordava Era pra tirar do calendário Toda semana lembro do nosso passado Você é o meu TV Eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Você é o meu TV Eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Não me leve a mal, não Só tem espaço pra você no coração Asas morenas Repertório novo Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração seguiria Ouvindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal E que era amor Quando chegou em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outro e ventania Praia carinhoca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só Se fez O que vale mais que dois Ou três Asas morenas Asas morenas Acervonews.net Ouvindo os teus sinais Ouvindo os teus sinais E que era amor Quando chegou em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outro e ventania Praia carinhoca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só Se fez O que vale mais que dois Ou três Um 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 Um